Desde novembro, a certificação de imóveis rurais no Brasil é feita somente por meio digital. Os dados do imóvel são lançados diretamente no sistema de gestão fundiária. A ideia é garantir mais agilidade e transparência para o produtor rural. Jaime é produtor rural há mais de 30 anos. Ele acaba de conseguir a certificação de imóveis rurais dessa área. Ele disse que ficou surpreso com a velocidade que o documento ficou pronto. Hoje, o Brasil está no caminho certo. Tudo hoje depende da certificação. Inclusive, acaba com a grilagem. Hoje, a certificação vem para legalizar as áreas rurais. Sem essa certificação, o Jaime ficaria proibido de fazer empréstimos em bancos públicos ou privados para investir na propriedade rural. Além disso, ele estaria proibido de transferir e também vender essa área rural. A certificação de imóveis rurais traz todos os dados do imóvel, como a localização e o tamanho da área, que são lançados no sistema de gestão fundiária. O processo para a liberação da certificação ganhou agilidade depois que passou a ser informatizado. Após visitar as propriedades rurais, os técnicos credenciados pelo INCRA enviam as informações pela internet ao Instituto e recebem a resposta no mesmo dia. Estamos apresentando para o país uma ferramenta revolucionária do ponto de vista da política pública de certificação de imóveis rurais. Porque o trabalho que antes levava seis meses, um ano, para ser feito na análise do georreferenciamento das propriedades rurais, hoje é possível fazer em menos de um minuto. Para esse ambientalista, o novo sistema vai ajudar a punir quem desmata de forma irregular. Como você faz o georreferenciamento, você faz o mapa da área. Isso é gerado para a imagem de satélite. Então, como que a imagem de satélite te dá retroativo, até 2002 você consegue ver por imagem de satélite como estava a área. Então, não tem mais como eu dizer para você que essa área não tinha vegetação há um ano atrás, dois anos atrás.